Está ocorrendo exatamente aquilo que eu disse para vocês que poderia ocorrer. Eu disse que o Brasil poderia ir se deteriorando no governo Bolsonaro, a população se acostumando ao empobrecimento, as classes médias indo adotar cada vez mais o rentismo como modo de vida, as empresas começarem a se esquecer de que elas eram empresas e deixar os seus acionistas também irem para o rentismo, a política se confundir toda e entrar por um marasmo de trocar ministros aqui e ali, sem peça em cabeça, e tendo tudo isto, eu lembro de dizer, tendo tudo isto como negativo, ainda assim, Bolsonaro ficar completamente tranquilo e começar a achar que ele pode, e ele até pode, se considerar um candidato à reeleição. E ele fez isso. Quando ele olhou para aquela massa de evangélicos na praça, ele se lembrou de que ele teve 57 milhões de votos e que 42 milhões de pessoas no Brasil são evangélicos. Então, 30 milhões de votos ele tem ali sempre. E como ele não está preocupado em governar, ele está preocupado apenas em fazer com que as bandeiras de direita dele estejam sempre no combate com a esquerda, ele pode acreditar perfeitamente que nós todos não tenhamos um plano de desenvolvimento, não tenhamos um candidato que une as esquerdas ou que pode levar adiante uma plataforma, e ele com 30 milhões, com uma empurradinha a mais, leva adiante de novo o mesmo projeto. Ele está errado? Em termos estatísticos, não. Em termos estatísticos, ele está correto. E em termos do humor da população, ele até pode estar correto também. Ele só está errado por um motivo. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. E nós não vamos deixar o emburrecimento da esquerda continuar, não. Nós vamos conversar e conversar e explicar e falar e pesquisar para fazer uma esquerda reflexiva, crítica. De modo que a hora que as coisas começarem, os ventos começarem a mudar, nós vamos ter estofo instrumental para fazer um outro tipo de pensamento de esquerda, um outro tipo de pessoa na esquerda brasileira. E já está acontecendo. Está quieto, está indo, está indo, deixa eles na rua fazendo esse forfé de evangélicos. O negócio nosso é não se intimidar e não parar de construir a crítica, mas principalmente os instrumentos corajosos de autocrítica. A hora que nós pararmos de fantasiar, a hora que nós pararmos com a teoria da conspiração, a hora que nós começarmos a abraçar uma bibliografia de esquerda mais consistente, eles vão ceder, porque nós vamos ter mais argumentos para trazer até mesmo uma parcela dos evangélicos para um pensamento melhor. até porque se evangélico é cristão, Jesus está muito para nós do que para eles. Falta a gente agora começar a conversar com eles. Olha, meu amigo, Jesus falou isso, não falou? Falou. Bolsonaro fala igual? Não. O que está acontecendo com você? Você está deixando de ser cristão para seguir o Bolsonaro? E é por aí que nós vamos entrar. Mas para tal, não adianta a gente ter coração esquerdo. A gente tem que ter pensamento reflexivo. É por isso que eu venho insistindo. Essa bibliografia, não. Pega essa aqui. Aquele pensamento fantasioso, não. Vai por aqui. Eu estou insistindo, gente. E o canal está chegando nos 300 mil. Daqui a pouquinho ele chega. Isso significa que tem muita gente querendo ser de esquerda, mas pensar de maneira mais inteligente do que nós fizemos até agora. Porque o que nós fizemos até agora nos levou à derrota. Então tem que ter coragem de mudar. Bolsonaro se pensa eterno. Mas ele não é. Daqui a pouco eu volto. E aí eu vou fazer o que nós fizemos. Obrigado.